Olha aí, eu te amo, comecei uma menina Não, deixa eu ver Não, por que você quer ver? Achei o celular dele Rapaz... Ah, deu Você tá zoando E olha onde que abriu A gente bem que podia tentar se ver essa semana, né? Sim, que dia é bom pra você Uai, vamos na sexta Ah, é hoje, é hoje Eles vão se ver um tempo Vamos colocar um rastreador no celular dele E ir atrás dele pra ver pra onde ele vai Fala galera, eu sou o Renan Maniano E bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Gente, seguinte Eu não sei se vocês viram o último vídeo que eu postei com meu irmão mais novo Mas eu e a Natália A gente conseguiu desbloquear o celular dele E descobrimos que ele aparentemente tem uma crush Exatamente Mas não foi só isso A gente descobriu também Que aparentemente ele tá marcando um encontro com ela hoje Inclusive eu não sei nem aonde que eles vão E ele nem avisou pra ninguém que ele tava indo, entendeu? Então assim, tá meio estranho isso aí E eu e a Natália A gente baixou um aplicativo de rastreador no celular dele Só por hoje pra gente ver exatamente onde ele vai Até mesmo pra segurança dele, né? Então hoje a gente vai tentar ir atrás dele Depois que ele já chegar no lugar A gente vai atrás dele e vai ver o que ele tá fazendo, né? Pra tentar descobrir até mesmo quem é essa crush dele Porque eu tô com muita curiosidade E você, amor? Eu tô muito curiosa pra saber onde que ele tá indo Exatamente Inclusive, ele tá ali no quarto Se arrumando Diz ele que é pra ir embora pra casa Só que não faria sentido Ele tá passando perfume Ele pediu até meu perfume emprestado Pediu perfume pra tomar um banho e tudo mais E tudo isso provavelmente pra encontrar com essa crush dele, entendeu? Ele acha que engana a gente A gente acha que a gente vai acreditar que ele tá indo embora Só que a gente não vai cair nessa não Então é o seguinte A gente vai esperar ele sair Depois que ele sair A gente vai dar um tempo pra, né? Ver ele indo pro lugar que ele tá indo E aí, a gente volta com vocês No carro, indo atrás dele Pra ver se a gente descobre alguma coisa Pelo menos quem é essa menina, entendeu? Vamos esperar ele sair Gente, eu vou pra casa já Você já tá indo pra casa? Mas é que... Já, já Você tá indo cedo demais Fica isso Não, é que eu tô atrasado Mas você tá atrasado pra quê? Não, é... Pro meu joguinho Ah, tá Eu tenho campeonato lá no joguinho Tá bom Então vai lá Falou Até mais Tchau Calma, calma A gente tem que esperar A gente não pode ir agora A gente tem que esperar ele chegar no lugar que ele vai chegar E depois a gente pega o carro e já vai direto pro lugar Ah, né? Porque ele vai... Percebem, se a gente ficar seguindo ele com o carro Ele conhece meu carro Então a gente tem que esperar, ó A gente vai esperar então Pra ver qual vai ser o trajeto dele E quando ele chegar no lugar A gente vai pegar o carro E já vai direto pra descobrir, hein, galera? Então fica aí com a gente, ó Já deixa o like aí embaixo Que vocês deixaram bastante like no último vídeo Que era quando a gente pegou o celular dele Então por isso que a gente tá trazendo esse aqui Então se você quiser que a gente, sei lá Continue investigando tudo isso Deixa bastante like aí embaixo E se inscreve no canal se você não for inscrito também Pra não perder nenhum vídeo, fechou? Então daqui a pouco quando a gente estiver indo lá Pra onde ele tá indo A gente volta com vocês Galera, seguinte A Natália disse que a gente tá chegando perto pelo rastreador Tá, né, amor? Olha isso, gente A gente tá aqui A gente é o pontinho azul E o Thiago tá bem aqui Tá, tipo, menos de um quilômetro Menos de um quilômetro? Menos de um quilômetro Tá, então pelo visto A gente tá chegando Mostra a gente chegando perto deles Caraca, galera Olha isso, gente Amor, você tem que ficar de olho Porque quando a gente estiver chegando perto Você vai me avisar Porque eu tenho que parar o carro um pouco antes Pra gente descer do carro e ver se acha eles Tá? Gente, tá tão perto Eu tô muito ansiosa Porque, tipo assim Ele veio pra cá Distante Não é pra casa dele Que a gente ficou olhando E ele falou que ia jogar joguinho Amor, parece que ele tá numa praça Ele tá numa praça Então a hora que você estiver vendo uma praça perto aí Você já pode parar Galera, galera É o seguinte Eu cheguei aqui Em uma espécie de pracinha Pelo que eu tô vendo E olha isso, galera Tá falando que a gente tá aqui E o Thiago tá aqui E vocês não vão acreditar Eu realmente tô vendo ele E vocês não vão acreditar Olha isso, olha isso Deixa eu mostrar Olha aquilo ali Vocês estão conseguindo ver? Eu tô de cara, velho Porque ele tá com uma menina mesmo Caraca A menina tá abraçando Eles estavam se abraçando, velho Calma, vamos tentar chegar mais perto Vem, vamos tentar chegar mais perto Mas é tipo uma missão Calma, calma, vem Gente, olha isso Vocês estão conseguindo ver? É ele mesmo Vem, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando E ele tá com menina Eu vou tentar chegar mais perto ainda Caraca Olha isso Caraca Eles estão se abraçando Meu irmão tem uma coxa Caraca, amor Eles se encontraram Numa pracinha Galera, olha isso Caraca É ele mesmo Eu tô muito chocada Caraca É o Thiago Como será que ele marcou isso com ela Como será que ele marcou isso com ela? Olha isso Nossa, aqui nem amou Por ligação Caraca, olha isso Meu irmão mais doido Meu Deus Meu Deus, meu Deus Será que ele viu a gente? Onde, amor? Ah, ele tá vindo Ele tá vindo O que a gente faz? É Desfaça O que vocês estão fazendo aqui? Você tá aqui? Gente, eu não acredito Você Gente, pera aí O que você tá fazendo aqui? Vamos pra cá O que é isso? Por que você tá tirando a gente daqui? Gente, vocês não estão vendo que eu tô com uma amiga fazendo para casa da escola? A amiguinha da escola Fala baixo Fala baixo Tá Você não vai ouvir Aqui, então me conta Quem é ela? Brené É Tiago Amiga da minha escola mesmo? Amiga da sua escola? E por que você tava abraçando ela? Não, a gente tava fazendo um experimento Aham Gente, para com isso Vamos mais pra cá Vamos mais pra cá Calma O que mais pra cá? Você tá com vergonha da sua amiga Por favor, gente A gente pode falar com ela? Não Não é só uma amiga de escola? É, mas o que tem a ver vocês falarem com ela? Vai, Tiago Não faz sentido É você ficar com essa vergonha toda? Você não quer só uma amiga de escola? É o que? Você tá conversando sobre trabalho? Sim, é Trabalho Pessoal Trabalho Aquele, deixa eu te falar uma coisa Por que você tava ali conversando com ela sem nenhum caderno na mão? É... Não tem resposta, né? Meu Deus Eu não vou mais falar com vocês também Eu vou voltar pra lá E se vocês me seguirem de novo Eu vou contar pra mamãe Deixa eu te falar uma coisa Não Você não era pra estar aqui Você tem que ir pra casa Você tem que estudar E não pode ficar saindo na rua Isso Você vem me seguir Eu vou contar pra minha mãe Você vai ver Então eu vou fazer o seguinte Eu não vou te seguir mais Mas você também vai evitar sair de casa Tá bom Pode ser, então Pode ser? Então tá Tem que ficar em casa Tá bom Só hoje, então Eu vou ali Amiga de escola, né? Gente, para com isso Vai pra lá Senão ela vai ver a gente Sai, gente Sai Ai, gente Foi puxo Ele viu que a gente tava aqui Amor, não tem nada a ver com o trabalho de escola Tenho certeza que é crush Também Certeza, ainda bem que é o ar livre aqui, né? Longe de tudo e de todo mundo Mas mesmo assim Bizarro Ó, seguinte Acho que a gente já tem provas suficientes Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.